Música Música Mande seu alô, mande sua cidade que a gente também aqui vai mandar um alô abençoado a todos vocês com muito amor e carinho, tá certo? Com muito amor e carinho, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, sempre junto e misturado sempre junto e misturado aqui no canal Adriana Araújo, tá certo? Eu deixei uma pergunta no título, né? Deixei uma pergunta no título, será que Eliseu Silva TV, ex-cunhada, ex-mulher do Sr. Francis Valde vai voltar? Vocês acham que ela vai voltar? Jadielso Lopes, boa noite Adriana, boa noite meu querido. Jadielso aí deixou o like, deixou o valeu. Muito obrigado querido, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal meu amigo. Nosso irmão Jadielso, que Deus abençoe. Você e suas famílias, tá bom? O nosso amigo Jadielso Lopes, muito obrigado pelo carinho da sua audiência meu amigo. Fica à vontade, deixe suas mensagens, deixe suas mensagens de apoio para o canal Eliseu Silva TV. Se vocês estão gostando do trabalho do Eliseu, também comente, tá bom? Se vocês também estão gostando dos vídeos do Padre 4, deixe aí nos comentários, né? E vamos fazer o canal Eliseu Silva TV crescer cada vez mais rumo a um milhão, né? Está perto para o Eliseu chegar a um milhão e a gente está sempre junto e misturado, divulgando este trabalho maravilhoso, este trabalho social que o Eliseu faz, né? De ajudar essas pessoas maravilhosas, tá certo? A audiência está muito boa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Agora com 78 pessoas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Tatinha00, deixou os parabéns, muito obrigado Tatinha, ela também deixou o like, tá certo? Sejam bem-vindos à nossa amiga Tatinha, Tatinha00, tá bom? E Deus abençoe a sua família e também a sua pessoa maravilhosa, tá bom? Nossa amiga Tatinha00, tá certo? 78 pessoas agora, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, 78, um ótimo domingo. Abençoado de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Leonardo Vasconcelo, boa noite, Eliseu Silva, estamos juntos e misturados, verdade, meu amigo? Sempre juntos e misturados, apoiando este canal maravilhoso, tá bom? A gente sempre apoiando este canal maravilhoso, né? E é importantíssimo. Que Deus abençoe também o nosso amigo Leo Vasconcelos, com ele como a sua família, tá bom? Que Deus lhe abençoe, meu querido. Estamos juntos e misturados sempre com Eliseu Silva TV, que faz um belíssimo trabalho, um trabalho social muito bacana, né? Tem o canal Eliseu Silva TV, canal Reforma Aqui, né? Betinho do Sertão, canal Brasil Feliz, né? E também o canal Chico Museu. Leonardo Vasconcelo, amém? Obrigado, amém, meu querido? Deus te abençoe, com muitas bênçãos. Maria Iracy, Eliseu é um menino maravilhoso. Deus abençoe sempre, amém? É verdade, né? Deus abençoe o nosso amigo Eliseu também. Deus abençoe você, Maria Iracy, e sua família, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua família, com muitas bênçãos na sua vida, tá bom? Tanto você, como a sua família. E também, Deus abençoe o nosso querido Eliseu Silva TV, o Hélito, Malaquias e toda a sua família, né? Que Deus abençoe grandemente. Muito sucesso e rumo a um milhão de inscritos, né? Que ele chegue logo o nosso amigo Eliseu Silva TV, né? Muito obrigado, Iracy. Que Deus lhe abençoe grandemente, você e sua família, tá bom? Que Deus abençoe a todos, com muito amor e carinho. 74 pessoas agora ao vivo, em tempo real. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos, com muito amor e carinho, aqui no canal Adriano Araújo. Maria Iracy, amém, obrigado. Obrigado, querido. Eu que lhe agradeço, que Deus lhe abençoe grandemente. Você e sua família, tá bom? Com muito amor e carinho. 78 pessoas, 52 likes, vai deixando seu like. É importantíssimo para o canal Adriano Araújo, tá certo? Compartilhe também com seus amigos, tá bom? Os nossos vídeos do canal Adriano Araújo, com muito amor e carinho, né? Espero nessa nova mudança, né? Nessa nova casa, que o seu Francis Valde seja muito feliz, né? A gente vai ter muitos e muitos vídeos, né? Da construção da casinha dele, né? Graças a Deus, né? Com a vaquinha, com as doações. O Eliseu conseguiu comprar o terreno dele, né? Conseguiu comprar o terreno dele. Agora só falta agora a construção, né? Eu pensava que o Eliseu ia fazer a construção agora da deusa, né? Mas ele tá dando prioridade ao seu Francis Valde, pai de quatro, que está precisando realmente, né? Ele está precisando realmente ter a prioridade, né? Porque ele tá com quatro filhos, né? A deusa também tá com quatro filhos, mas a deusa já tá um pouco estabelecida, né? Tá um pouco estabelecida. Na casa dela não entra água, igual tá ventando água lá na casa do seu Francis Valde, né? Na casinha de madeira. Raimundo Nonato Leitão, Leitão. Deixou aqui o logo marca, muito obrigado, querido. Boa noite, Deus que lhe abençoe com muito amor e carinho, tanto você como a sua família. Deus te abençoe, tá bom? Grandemente a sua vida, meu querido. Agora com 89 pessoas agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. 89 pessoas, vá deixando seu like, tá certo? Vá deixando sua mensagem, seu nome, sua cidade. Que eu vou mandar um alô, mandar um salve com muito amor e carinho, tá bom? E deixe sua opinião sobre, né? O... O seu Francis Valde, o pai de quatro, né? Deixe sua opinião que é importantíssimo. Se você tá gostando dos vídeos do pai de quatro, né? Se vocês gostam também do canal da Silva TV. Deixe nos comentários também, importantíssimo. Raimundo Nonato Leitão. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe você e sua família sempre, tá bom? Tamo junto e misturado. Caminhão do Sertão. Boa noite, meu irmão. Joinha garantido na live. Muito obrigado, querido. Que Deus lhe abençoe também você e sua família. Caminhão do Sertão. Raimundo Nonato. Moro na cidade de Francisco, morado em São Paulo. Eu também moro, Francisco. Eu moro também aqui na Zona Sul de São Paulo. É um prazer imenso ter aqui a sua companhia, né? Que Deus lhe abençoe grandemente você e a sua família. Fátima Holanda Souza. Boa noite. Deus te abençoe. Boa noite, querida. Deus lhe abençoe também você e sua família com muita amor e carinho, tá certo? Que Deus nunca deixe faltar nada na vida de cada um de vocês, que são todos maravilhosos. 115 pessoas agora ao vivo em tempo real. A audiência está bombando aqui no canal Adriano Araújo, tá certo? Através, primeiramente, de Deus. Que Deus sempre está na minha vida e na frente do canal Adriano Araújo e também na vida de cada um de vocês. Que são todos maravilhosos. Só tenho muito que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que está acontecendo na minha vida. Na minha vida, coisas boas e também na vida de vocês, coisas boas também. Coloque Deus na sua vida. Coloque Deus à frente de tudo que vai dar tudo certo na sua vida também. Edivânia, acho que quem somos nós para dar o palpite, eles são adultos que entenderam outras crianças. Vai precisar muito da mãe. É verdade, né? As crianças, elas precisam do amor materno, né? O principal amor também é do pai. Mas o amor materno é importantíssimo para as crianças, para uma criança. É importantíssimo, né? O amor de mãe. O amor de mãe é tudo. O amor de mãe é inconfundível. É inconfundível. É diferente do amor do pai. A mãe é mais dedicada, a mãe é mais cuidadosa. Mas nesse caso foi diferente. Nesse caso foi diferente. A mãe foi embora, infelizmente. E o seu Francisvaldo, infelizmente, acolheu o amor de pai e o amor de mãe, que é muito bonito, muito bacana. É verdade, concordo com a nossa amiga Edivânia. Angelina Moraes. Boa noite. Estou aqui em Colinas Maranhão. Deus te abençoe você e a todos do canal. Muito obrigado, querida. Que Deus lhe abençoe também você e sua família. Angelina Moraes. Edivânia também. Que Deus lhe abençoe com muito amor e carinho você e sua família. Severina Maria. Sem palavras. Uma mão. Sem palavras. Uma mãe. Não faz isso com seu filho. Criei quatro filhos sozinha. Com força de Deus. Estou muito bem junto com meus filhos. Amém, querida. Deus te abençoe grandemente você e sua família. Muito linda a nossa amiga Severina Maria. Raimundo Nonato Leitão. Amém, meu irmão. Amém, meu querido. Deus te abençoe sempre você e sua família. Maria da Glória. Boa noite. Adoro assistir o vídeo da família do seu Francisco. Deus te abençoe. Alizeu e toda a sua família. Amém, querida. Que Deus lhe abençoe você grandemente você e sua família. Edivânia. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe com muito amor e carinho também a sua família. Maria da Glória. Araraquara, interior de São Paulo. Amém, querida. Que Deus lhe abençoe você e toda a sua família com muito amor e carinho. Então, quando você coloca Deus na sua vida, coloca Deus na frente da sua vida, tudo vai dar certo. Vai vir muitas bênçãos. Você não vai passar dificuldade. Você não vai passar dificuldade. É só fartura na sua vida. Quando você tem Deus na sua vida. Quando você coloca Deus na sua frente. Só coisas maravilhosas. Só bênçãos. Só bênçãos. Você não vai passar dificuldade nenhuma quando você tem Deus. É só fartura. Acredite. Acredite que tudo vai dar certo. Maria Fausta. Boa noite. Deus te abençoe sempre você e sua família. Amém, querida. A você também. Que Deus lhe abençoe você e sua família com muito amor e carinho. Maria da Glória. Amém. A sua família. Amém. A você também. Com muito carinho. Que derramam muitas glórias na sua vida. Quer dizer, já derramou já. Muitas glórias e bênçãos na vida de cada um de vocês. Que são todos maravilhosos. E do caso do Sr. Francisco Valdo também é a mesma coisa. Do Eliseu também. E vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Na vida dele que só é fartura. Só coisas boas. Maria Eloá Oficial. Deus em primeiro lugar e vocês para ajudar essa família a realizar seus sonhos. É verdade, querida. É verdade que Deus lhe abençoe também. Maria Eloá Oficial. Tanto você e sua família. Muitas bênçãos. Roberta Silva. Eu sabia que quando ele... Eu sabia. Roberta Silva apagou aqui... Saiu aqui os comentários da nossa amiga Roberta Silva. Mas mesmo assim, Deus abençoe Roberta Silva e toda a sua família. Tá bom? Apagou aqui o comentário. Mas mesmo assim, a gente... A gente agradece pelo comentário. A gente agradece pelo carinho. Que Deus abençoe ela e também a sua família com muito amor e carinho. Maria Eloá Oficial. O trabalho de vocês é lindo. Parabéns. Muitos sonhos realizados. É verdade. É verdade, querida. Deus te abençoe você e sua família. É verdade. Só coisas boas. Só bênçãos de Deus. Angelina Moraes. Cheguei agora na live. Não entendi quem voltou. O Sr. Francis Valdo. A gente fica, Angelina. Deus te abençoe. Você e sua família, Angelina Moraes. A gente fica feliz se eles voltassem. Se eles voltassem. Se a ex-mulher do Sr. Francis Valdo voltassem. E ficassem juntinho com ele. E cuidar das crianças. Seria vídeos bacana. Seria um momento lindo. Um momento maravilhoso. E tem todo o meu apoio. E tem todo o meu apoio. E merece uma segunda chance. Se vocês acham, galera, que o Sr. Francis Valdo e a sua ex-mulher merecem uma segunda chance. Deixe nos comentários abaixo. Tá bom? Que é importantíssimo. A sua opinião. Se você desconcordar que não acha, também deixe nos comentários que a gente respeita também a sua opinião. Fátima Silva. Deus te abençoe, Fátima. Você e sua família. Boa noite. Boa noite. Roberta Silva. Eu sabia que quando ele vince, Sr. Francis Valdo, bem arrumado, ela ia querer voltar. Deus te abençoe, Roberta Silva. É só uma pergunta. A gente... A gente...